Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O número de propriedades rurais que plantam alimentos orgânicos no Brasil mais que dobrou entre 2013 e 2016. O avanço desse tipo de agricultura traz benefícios para a saúde da população e também para o bolso dos pequenos agricultores. Música No sítio de Ceilândia, a batata doce está pronta para colheita. Nascido e criado na roça, seu Valdir começou a plantar orgânicos há 10 anos. Esse tipo de cultivo não utiliza agrotóxicos, hormônios, drogas veterinárias, adubos químicos, antibióticos ou transgênicos em nenhuma fase da produção. Na terra, a gente mudou todo o sistema de plantar. A gente cortou toda a química, todo o produto de agrotóxico e começou a mexer com todos os produtos naturais. Para garantir a qualidade dos alimentos, seu Valdir está sempre atento ao manejo da propriedade. Hoje, o que ele produz vai para a mesa da família e também sustenta a casa. Aqui, por exemplo, além dos produtos sem nem orgânicos, Valdir investiu na agrofloresta. O agricultor vende seus alimentos em diferentes feiras do Distrito Federal e também comercializa parte da produção para o governo federal por meio do programa de aquisição de alimentos. São cerca de 10 toneladas de orgânicos produzidos por ano. De 2013 a 2016, o número de unidades de alimentos orgânicos plantados em solo brasileiro pulou de 6,7 milhões de unidades para 15,7 milhões de unidades. O Sudeste fica em primeiro lugar na produção dos orgânicos, com 333 mil hectares de área e 2.729 produtores cadastrados, seguido das regiões norte, com 158 mil hectares, nordeste, centro-oeste e sul. O governo tem um plano, um plano nacional de agroecologia e produção orgânica, que é o Planapo. E, além disso, os financiamentos do Pronaf, eles têm condições diferenciadas para a produção orgânica e agroecológica. No final das contas, é uma produção mais barata para o consumidor e para o país. Porque é melhor você gastar um pouco mais com alimento melhor do que gastar depois com remédio, com hospitais. Imagina todo esse custo para a pessoa e para a estrutura pública que tem que oferecer todo esse investimento na área de saúde. Hoje, cerca de 75% dos produtores cadastrados no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos são agricultores familiares. O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica do governo federal tem como objetivo fortalecer esse tipo de produção no país. É saúde pura, é natureza. Quem começa ganhando nessa coisa toda é a própria família que produz orgânico. Se o ser humano tiver bem consciência, ele começa a esquecer. O nome já diz, gente, veneno, agrotóxico, é mata, é ruim, causa mal, dá doença, dá câncer. Então, orgânico é saúde, é vida. Bacana, né? E uma das prioridades do governo neste ano é a reforma agrária. O governo quer atualizar a legislação e a meta é entregar 750 mil títulos de terras até 2018. Somente 25% recebe ciência técnica, 170 mil assentados, não tem casa, ainda mora sob a lona preta na reforma agrária. Então, precisava realmente de uma modernização da lei. A nossa meta são 750 mil títulos até o final de 2018. Aí, contemplando os títulos, a regularização dessas famílias da reforma agrária, bem como a regularização fundiária nas terras da Amazônia, a partir do Terra Legal, e também a regularização fundiária nos demais estados da federação. A ampliação dos investimentos estrangeiros no Brasil foi tema de uma conferência em São Paulo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez um balanço das medidas adotadas pelo governo para diminuir os gastos públicos e, com isso, retomar o crescimento econômico. A participação de Henrique Meirelles era uma das mais aguardadas da conferência. Segundo ele, o governo trabalha para tirar o país da recessão, controlando os gastos públicos e retomando o crescimento. Para Meirelles, as medidas já adotadas contribuíram para melhorar a confiança do mercado e a reduzir o déficit previsto para o ano passado. O déficit primário final, alcançado em 2016, foi R$ 16 bilhões abaixo da meta, isto é, melhor do que a meta. Então, um déficit primário, que seria um resultado negativo de R$ 170 bilhões, na realidade foi R$ 154 bilhões. Ao falar do futuro, Henrique Meirelles disse que a economia deve voltar a crescer já no primeiro trimestre do ano. E disse ainda que o governo espera para o terceiro trimestre, em comparação com o mesmo período de 2016, um avanço de 2% no PIB. O que, segundo ele, demonstra o início de um ciclo de crescimento mais sustentável a longo prazo. A divulgação da produção industrial hoje cresceu 2,3%. Isso é muito importante. Os indicadores de confiança já em janeiro apresentaram números também positivos. A confiança da indústria é 4,3% e do consumidor, 6,2%. Os indicadores indicam que dezembro foi o ponto de inflexão e que nós teremos, de fato, um processo de crescimento já no primeiro trimestre de 2017. Para o curto prazo, o ministro da Fazenda adiantou que as equipes dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Banco Central trabalham na elaboração de medidas microeconômicas, derivadas das medidas anunciadas no fim do ano passado, que devem ser anunciadas já na próxima semana. O endividamento das famílias caiu ao menor nível em quase sete anos. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em janeiro, 55,6% das famílias tinham algum tipo de dívida. O menor nível desde junho de 2010, quando a taxa foi de 54%. O percentual de inadimplentes também recuou, passou de 23% em dezembro para 22,7% em janeiro. O deputado Rodrigo Maia foi eleito agora há pouco, em primeiro turno, presidente da Câmara dos Deputados, para o Bienio 2017-2018, com 293 votos. A repórter Luana Karen está no plenário e tem mais informações para a gente. Olá, Luana. Boa tarde outra vez. Olá, Roberto. Boa tarde novamente. Boa tarde a todos. Também há pouco foi concluída a eleição para os demais cargos da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Agora a gente está na expectativa para o início da sessão solene do Congresso Nacional, que vai inaugurar as atividades legislativas para 2017. Quem vai comandar essa sessão solene é o presidente do Senado Federal, Eunice Oliveira, do PMDB de Ceará, que foi eleito ontem para comandar o Senado pelos próximos dois anos. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, é quem vai trazer a tradicional mensagem do presidente da República ao Congresso Nacional. Nessa mensagem, o presidente Michel Temer deve falar das expectativas e dos planos do governo federal para 2017. Lembrando, Roberto, que Câmara e Senado começam o ano com projetos considerados fundamentais pelo governo para que o país possa equilibrar as contas públicas e voltar a crescer, como a reforma da Previdência e a atualização das leis trabalhistas. Voltamos com você aí no estúdio. Isso mesmo. Obrigado, Luana. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Rio Grande 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 do